e fala galera do pó e madeira firme na paz do senhor graças a deus pessoal domingão nós aqui inventando moda trabalhando tentando fazer alguma coisa bom peguei aqui um isso aqui chama balancinho pessoal isso aqui é ip pensando numa madeira dura eu vou fazer tô tentando fazer um banco então vou mostrar uma parte aqui pra vocês do que eu tô fazendo essa parte de lixo eu nem vou gravar porque achado já aqui pessoal tem essas duas partes aqui ó que vão ser os pés do banco vai ser um banco rústico vai ficar lindo e esse aqui eu vou fixar aqui para poder colocar a parte de cima e a a prancha que eu tenho para colocar em cima é aquela que tá ali ó daqui a pouquinho eu vou pegar ela vou trabalhar ela aí eu vou mostrar para vocês beleza vamos que vamos bom pessoal não quis mostrar a lixa tá no lado de essa madeira é muito dura não lixei muito bem desse lado só desse passei a plana também aí eu fiz uma lixa aqui nessas coisas e se coloquei dessa forma aqui para segurar a madeira tá eu acho uma forma mais fácil que tem colocar esse caibinho e passar os parafusos né ou só esse aqui que eu coloquei prisioneiro para dar o acabamento lá em cima você quer rosca sem fim beleza agora eu vou virar ele aqui continuar acabamento bom pessoal fiz toda a lixa do banco tá ficou bem bonito aí eu passei o selador lixei novamente e agora eu vou aplicar aqui ó o verniz automotivo tá para ficar bem protegido estou pensando é futuramente ou mais uns dias sei lá aproveitar essa base aqui que ela sai para fora colocar uma travessa aqui fazer um encosto entendeu mas para isso eu preciso encontrar outra prancha dessa aqui né então não sei se vai ser fácil então a gente vai aplicar agora o verniz automotivo e vamos ver como é que vai ficar aqui a vantagem do verniz automotivo é é que ele resiste mais as intempéries do tempo né então se a gente for deixar ele aí exposto ele fica mais protegido nossa o brilho já vai aparecendo vai ficando tão bonito tomara que dê só tem isso aqui e olha ficou tão bonito ó eu dei essa primeira de mão aqui meio que rapidinho depois eu dou outra e eu só vou usar essa lata eu paguei 20 reais nela na região de vocês é isso aí também um verniz em lata olha que lindo já deu um brilho superior top demais bom pessoal por enquanto é isso aí o banco ficou com dois metros e oitenta tá bem grande não precisa de nada no meio porque a prancha bem bem grossa eu achei que ficou super legal tá os pés eu utilizei aqui essa prancha de eucalipto que eu tinha é mais ou essa outra prancha aqui de cima que eu não sei o que é só sei que é bem dura beleza pessoal curte compartilha e vamos que vamos